Nossa Senhora, meu Deus! Eu ia te falar que esse maluco não é feito pra andar em grupo, você viu o jeito que tá? Morreu, meu Deus do céu! Deus queira que não tenha dado nada! Pessoal, vou desligar por aqui Se mexe não, não se mexe, não se mexe! Não se mexe, não se mexe, véi Para, 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 não se mexe, véi Deixa, deixa, deixa! É muito ruim! É muito ruim!